Vamos passar agora à quarta, rapidamente, vamos só mostrar os mimes da semana e o José Bama é que vai ter aqui o privilégio de passar uns belos mimes. Bora lá. Peraí, deixa-me pôr aqui. Cortei-te o pio. Já tens os mimes? Tens, já podes partilhar. Ok. Eu também tinha uns quantos mimes, pá, mas depois é muito tempo e a gente não consegue fazer tudo hoje. Não, isto é só os mimes para a vez. Para o pessoal que tem estado preocupado nas últimas semanas com a queda de preço, preço não é valor. Preço não é valor. E temos aqui um mimo de um plebe chamado Solomon Ultra. If you can't afford to hold, do not buy. Não comprem-se, não são capazes de aguentar o preço baixo. Não comprem-se, não são capazes de aguentar o preço a descer e o preço baixo. Ou porque estão sobre-alavancados na vossa vida. É pá, não comprem-se. Ou puseram o dinheiro que não podiam perder. Estava, desculpa, falei por cima de ti. Ou então puseram o dinheiro que não podiam perder. Exatamente. Ou na compra. É isso mesmo. Mais? Aqui, os psicopatas, os maximalistas. Wait. Bitcoin maximalists were right all along. Always have been. O meu Bitcoin yodel. Isso é muito bom. É muito bom. Temos aqui outra também. É melhor aumentares um bocadinho. É melhor aumentares um bocadinho. Tenta apanhar o máximo do ecrã. Que é para as pessoas lerem bem. Não, 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 estava melhor na vertical. Essa aí está melhor na vertical. Assim? Não, a janela na vertical. Sim, exatamente. Ah, ok. Exato. Hey, guys, my crypto portfolio is wrecked. Please send help. E depois os maximalistas. My friend, we told you don't dabble in shitcoins. Should have just stayed humble and stack stats. When we tell you there is no second best, we mean it. Não se metam no shitcoins, por favor. Por amor de Deus. E esta aqui? Isso é muito bom. Esta foi partilhada pelo... Ah, essa aí era para fazer uma introdução depois. Ah, então eu vou avançar. Podemos passar à frente. Podemos passar à frente que a gente depois logo faz uma introdução com eles. É isso, é isso. Bom, temos esta aqui. Muito bom. Este é muito bom. Não há cá interseccionalidade. Não há cá pronomes. Não há cá merda nenhuma. Não há cá esquerda nem direita. Não há shitcoins. O CEO de Bitcoin não tem cotas para nada dessa merda. Estudem, trabalham e alcançam. A foto é genial, né? Muito bom. Muito bom. Eu gosto muito dos memes que tem esse... Eu gosto muito dos memes que tem o... O Dory. Eu adoro, né? Nakamoto, que é o homem. Temos aqui o primeiro NFT do Ronaldo. Descobri no Twitter, pá. É o primeiro NFT do Ronaldo. Ah, já temos o primeiro. Eles estão a trabalhar bem. Estão a trabalhar bem. Faz parte do regime dele. Por isso é que esse cara está um bocadinho magrinho. É das cenouras. Está cabeçudo. É. E é isso. Pronto. Aí. Esta também é importante. Esta recebi há pouco tempo. Tem a ver com a inflação. Isto é bem um meme. É mais ou menos um meme, sim. Os portugueses estão cada vez mais fortes. Há 20 anos eram precisas duas pessoas para carregar 50 euros em compras de supermercado. Hoje, qualquer criança é capaz de o fazer. Porra, porra. Não dá. Não dá. É muito bom. Tem um da B13 também. Pode soltar um da B13, hein? Pode. Qual é? Está aí o... Não tem o visual. É só no áudio. Só no áudio. Eu lembrei de um post que a gente fez. Que é o seguinte. Eu gosto dessas referências. Porque é legal. As pessoas aprendem o que é a inflação. Através de um exemplo prático. É divertido e engraçado. Achei boa. Mas para as pessoas entenderem também em relação a shitcoin. Assim, shitcoin é que nem depilação íntima. Se você não fizer, não sabe o que você está fazendo, se você não fizer direito, você pode acabar sem nada. Entendeu? Faz com cuidado. Se você vai fazer essa merda, faz com cuidado. Você não vai ficar sem nada. São histórias de horror. São histórias de horror. Essa é a imagem que eu queria trazer de hoje. É a depilação íntima. Você não quer perder. Você não quer perder. Mas olha que eu vejo um bom mime. Isso, depilação íntima e shitcoins é parecido. O pessoal mete-se naquilo sem saber, em qualquer vão de escada e depois sai do lado, depilado completamente. Depilado. Depenado. Depenado. Olha lá. Ih, o Ricardão. O que a gente fala, o Ricardo está trocando a gente. Aposto que 5% de shitcoins. Para de botar no ar essa daí, que nós vamos bater nele agora. Como é que está a imagem a ser transmitida? Está tudo ok? 1.080? Não sei o que. Eu não tenho shitcoins. Aqui, para responder ao Ricard Ribeiro, eu não tenho shitcoins. Não posso falar por nenhum de vocês, mas eu não tenho shitcoins. Ó, somos todos maximalistas de mãos marrons. Todo mundo segura a shitcoin e tem mão marrom. Não, não, não. Não, por acaso, o BAM que eu saiba, eu não tenho nenhuma. Não vale a pena estar para aí no chat a dizer isso. Eu tenho, a única shitcoin que eu tenho no MagChange, porque tenho um valor muito pequeno, que é Moner. Tenho Moner já há uma série de anos na Kraken, mas o valor é inferior ao valor que eu posso trocar por BTC. Ou seja, eu vou trocar aquele bocadinho para a BTC, eu tenho que comprar mais. E, pá, eu não vou comprar mais. Bom, Ricardo, vamos andar para a frente. Vamos andar para a frente. Pode ser, né? Só concluir uma coisa. Ô, Ricardo, brasileiro é tão burro que a gente aceitava espelhinho em troca de ouro, entendeu? Ele levava o ouro. Será que eu não vou aceitar a shitcoin, porra? Paga a shitcoin logo. Vai, vambora, vambora, vambora. Ô, Marcos, da próxima vez que a Caravela chegar aí, manda essa caneca para mim. Essa mug que está aí, essa B. Vamos mandar uma para cada um desse projeto maravilhoso, que é a Don't Trust. Muito boa, muito boa. A cada aqui é muito legal, mas Don't Trust Verify. Vamos mandar uma para vocês aí. É, no próximo do Caravela, manda aí para a gente, para aqui. Tá bom? Ok.